E você sabe que o dono da comemoração mais criativa da semana passada, o Fred, recebeu o João Celisão dele, o prêmio dele. Vamos ver como é que foi. Olha aí, tem um cara aí de espera. Um presentinho ali pra nós? Demorou. Estava esperado já, viu, cara? Minha filhinha me cobrando em casa. Aí, Geo, pra você, filha. Espero que possam sair muitos gols aí. Várias dancinhas do Oi, 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 Toca Kiwi, Oi. Esporte Espetacular.